Jesus humilha satanás, oh my, oh yeah Olá, eu sou o Rodolfo Aliveira, tenho 21 anos, sou apreciador de comida e hoje eu vou para o restaurante Os 10 mandamentos do rei do restaurante são os seguintes Você tem que se vestir com as roupas que servirem você Quando você acha uma loja plus size, viva o Deus Bacon Mas normalmente a gente tem que comprar os panos para mandar a avó costurar E sempre uma camisa ou uma camiseta preta, porque preto dá aquela emagrecida básica, né? Nunca branco, porque branco engorda Eu tenho que ter um carro, né? Um carro que me aguente Não adianta comprar um carro velho, cair nos pedaços, porque eu só vou terminar de derrubar ele no chão E não adianta aquelas histórias de ir à bicicleta, ir a pé Porque o gordo não faz exercício, né? Quando o cara está no restaurante, ele é mais um Agora, quando ele é o rei do restaurante, ele já é cliente VIP Já é uma questão de status Já tem uma convivência, o prato vem mais regado Já vem aquele tempero a mais, aquele pedaço de frango a mais Aí a galera falou a sua refeição, ao seu bem-estar E a conta já sabe, né? R$20,00 o quilo Eu como de 2 a 3 quilos por refeição Mas eu pago sempre no débito Porque o dinheiro é feito para os prazeres da vida E nada mais prazeroso do que comida Sendo cliente VIP, eu tenho um serviço exclusivo É um luxo a mais, um glamour a mais na sua refeição Eu vou com segurança porque as pessoas têm inveja do meu prato Fica tentando sentar na minha mesa Eu tenho que proteger os meus bens, né? A questão da champanhe A champanhe é status, por quê? Porque ela pisca, ela chama atenção Mas eu, eu tomo sempre a minha Coca-Cola 2 litros mesmo Porque ela agrega valor à minha vida Agrega valor à minha refeição Agrega valor à minha barriga Traz a bebida que pisca Traz a bebida que pisca Traz a bebida que pisca Pisca, pisca, pisca Se levanta a garrafa A minha palica Eu tomo uma exceção mesmo No Natal Porque aí eu tomo minha Coca-Cola 3 litros Outra coisa que agrega valor à minha refeição É almoçar com gente famosa Almoço com o dono do restaurante Almoço com o meu amigo Tayroni Ouvindo um bom de ovo interessante Mulheres Eu prefiro meu chile dê com ovo mesmo Sabe uma coisa? Mas acho que é pesado Eu já me masturbei comendo Big Mac No banheiro Do shopping A música tem que estar em harmonia com a sua refeição Os restaurantes que eu frequento Sempre tocam Fat Family Adele Breta Gil E tem que ter o Instagram, né? Que que adianta eu comer 2kg de comida Não poder fazer uma inveja Para os meus amigos Para os meus colegas Tem gente que vai me criticar Mas pra mim isso é falta De uma boa fatia de bacon Título uma soma me Poppen de que smêra As é para voar Tô com a boa VlH 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 Vlh